Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne em instantes com o vice-presidente da República, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. À tarde, a presidenta Dilma sanciona a lei que tipifica o crime de feminicídio. Essa lei transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou de discriminação de gênero. A sanção da lei será feita em uma cerimônia às três da tarde aqui no Palácio do Planalto. Na noite de ontem, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a presidenta Dilma fez um pronunciamento à nação e falou sobre a lei do feminicídio. Este odioso crime terá penas bem mais duras. Esta medida faz parte da política de tolerância zero em relação à violência contra a mulher brasileira. Brasileiros e brasileiras, é assim, com medidas concretas e corajosas em todas as áreas que vamos juntos melhorar o Brasil. É uma tarefa conjunta de toda a sociedade, mulheres e homens. Tenho certeza que contará com a participação decisiva do Congresso Nacional, que sempre cumpriu com seu papel histórico nos momentos em que o Brasil precisou. Após a sanção da lei do feminicídio, a presidenta Dilma recebe às quatro e meia da tarde o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Em seguida, às cinco e meia, a presidenta se reúne com líderes dos partidos da base aliada no Senado Federal, também aqui no Palácio do Planalto. Luana Karen, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto